Representantes de vários segmentos marcaram presença, desde as Forças Armadas, passando pelos esportes até as entidades civis. Segundo a Prefeitura, foram cerca de 3 mil pessoas ali na rua, demonstrando amor e a gratidão pela Cidade Azul, tanto quem nasceu aqui, quanto quem escolheu a cidade como morada. Também teve espaço para protestos. Um grupo de educadores esteve no Jardim Público e, com faixas, cartazes e couro, pediram mais respeito e investimento na educação. Autoridades públicas da administração municipal e estadual acompanharam as celebrações.